A função f de x é definida como f de x igual a 49 menos x ao quadrado. Encontre o valor de f de 5. Sempre que estamos a trabalhar com uma função, podemos considerar o objeto. Neste caso, o nosso objeto será 5. Colocamos-o na nossa máquina de funções e temos de obter a nossa imagem. E definiram aqui esta máquina de funções. Qualquer que seja o nosso objeto, peguem nisso e levem ao quadrado e depois subtraiam a 49. Então, f de 5, f de x é igual a isto. Sempre que vejo um x aqui, sempre que vejo um x, substituo pelo objeto. Então, f de 5 será igual a 49 menos... Em vez de escrever x ao quadrado, vou escrever 5 ao quadrado. Então, isto é igual a 49 menos 25. E 49 menos 25 é igual a 24. E acabamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí